Olá, minha gente! Aqui é a Ju e vamos de Saz. Acho que ele foi o Komi mais pedido até agora. Essa é finalmente a parte 10, versão humana dos Koms. Eu nem tô acreditando que a gente chegou até aqui. Muito obrigada pra todo mundo que me acompanha e me apoia. Enfim, vamos para o desenho. A personalidade do Sai sempre foi bem calma e eu vejo ele como um líder, sorrateiro como uma cobra e muito sábio. Então, eu pensei nele como um ninja chinês. Tipo um samurai segurando uma katana ou algo assim. E vamos lembrar que os Koms existem há muito tempo. Pelo menos uns 5 mil anos. Então, até faz sentido. Eu me esperei numa mistura entre samurai, ninja e murgi chinês. Com uma aparência mais antiga, sabe? Eu amei as cores e amei muito como ele ficou no final. E ficou assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo e compartilha com todos os fãs de Miraculous que vocês conhecem. E não esquece de se inscrever. Comenta aí qual é o próximo Komi que vocês querem ver aqui na quinta-feira. E é isso, gente. Tchauzinho.